Olá pessoal, eu sou o Pablo da Woodbox em Cadernação, tomando meu tradicional café aqui em Piracuara, Paranã, no meu amado estado do Paranã, eu que sou um carioca exilado, graças a Deus, aqui nesta terra rural maravilhosa. Hoje eu trago para vocês aqui o Alceu Amoroso Lima. Eu acho que nunca tinha feito um livro do Amoroso Lima. Então finalmente está aqui, Introdução ao Direito Moderno, encomendado por um cliente nosso. Ele pediu três livros, pediu esse livro do Alceu Amoroso Lima, esse do Fergelin e esse do McIntyre. Todos no mesmo estilo, espero que o nosso cliente goste, foi feito com todo carinho. Então está aqui uma encadenação relativamente simples, mas bonita, ao menos aos meus olhos. Está aqui o PDF a partir do qual ele pediu a confecção. É um PDF que a gente chama de PDF reconstruído, reconstituído. Não se trata de um facsímile da edição original. Então está aqui, mas uma impressão muito nítida, embora as letras, a fonte aqui não seja a fonte tão grande como a princípio, pelo menos eu gostaria. Então está aqui, se você tem PDFs de obras raras que você queira ter em livro físico, assim, é só entrar em contato conosco através do e-mail que está na descrição desse vídeo. Nós passamos aí, o Rafael Zucato passa para vocês um orçamento sem compromisso. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que toda semana a gente posta aqui. Deixe seus comentários, eu gosto de ler os comentários de vocês, de responder. Para preços de livro, o mais adequado é sempre enviar um e-mail, porque se eu ponho o preço que foi cobrado, daqui a passar, sei lá, dois anos, e isso confunde as pessoas. O preço muda, ainda mais hoje em dia, que está tudo subindo de preço muito rápido. Então é sempre, não gosto de colocar preço, valor nos comentários, porque isso pode, isso acaba gerando confusão. Não é por nenhum outro problema e tal, mas é só por conta disso mesmo. Bom, então se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, deixe seus comentários e divulgue esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso muito nos ajuda a divulgar nosso trabalho. Muito obrigado pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.